O que é o Brasil? 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 A inauguração da Escola do Partido, Lutero Simango, líder desta organização política, instou aos membros e simpatizantes do partido a estarem coesos e focados aos desafios da agremiação. Já temos a Escola do Partido. A Escola vai funcionar no regime que aqui foi anunciado. E esperamos que todos os quadros nacionais passem pela formação política e ideológica. É preciso que todos compreendamos de uma forma única os objetivos, princípios e a visão do partido. No outro desenvolvimento, Lutero Simango lamentou o estágio atual do Sistema Nacional da Educação no país. Os últimos acontecimentos no nosso país, na área da educação, no que toca nos livros... A inauguração da escola do partido, Lutero Simango, líder desta organização política, instou aos membros e simpatizantes do partido a estarem coesos e focados aos desafios da agremiação. Já temos a Escola do Partido. A Escola vai funcionar no regime que aqui foi anunciado. E esperamos que todos os quadros nacionais passem pela formação política e ideológica. É preciso que todos compreendamos de uma forma única os objetivos, princípios e a visão do partido. No outro desenvolvimento, Lutero Simango lamentou o estágio atual do Sistema Nacional da Educação no país. Os últimos acontecimentos no nosso país, na área da educação, no que toca no livro escolar da sexta classe, não podem ser vistos de uma forma singular ou particular só no Ministério da Educação. Já no fim da sua alocação, Simango reiterou que o problema não está apenas no Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, mas em todos os setores há ainda desafios. A situação do salário mínimo vigente no país foi também a preocupação do líder do MDM. O presidente do movimento democrático de Moçambique exonerou Josias Macuacua do cargo de delegado político da cidade de Maputo. No seu lugar, tomou posse Oswaldo Acuamba. O impulsamento da nova delegada política ao nível da cidade de Maputo acontece numa altura em que se avizinham as eleições autárquicas de 2023 e as presidenciais em 2024. Josias Macuacua, delegado sensante, disse deixar o cargo com o sentimento de missão cumprida, apesar de não ter cumprido o seu mandato. Nos dois anos, tudo fizemos. No mandato dos cinco anos mais pronto, não foi possível chegar até lá. As razões, ninguém sabe. Na ocasião, o presidente desta formação política, Lutero Simango, deixou recomendações à empossada. São palavras de encorajamento, são palavras de assumir a liderança da cidade de Maputo com determinação, com coragem, porque nós queremos operar mudanças aqui na cidade de Maputo. O IPAS Moçambique, a instituição que trabalha para promover a justiça reprodutiva, aponta as mulheres como príncipes vítimas de eventos climáticos que afetam o país. Uma apresentação de estudo realizada pelo IPAS Moçambique, no âmbito das comemorações do Dia Internacional de Ação pela Saúde da Mulher, sob o lema Quebre o Preconceito para um mundo melhor com igualdade de gênero, livre do preconceito e discriminação, digno à saúde da mulher, hoje e sempre. A principal evidência é mostrar que as mulheres são as principais vítimas, podemos assim dizer, dos eventos climáticos que têm afetado Moçambique. Está demonstrado com este estudo que uma grande atividade, que é a agrícola, é praticada por mulheres e em zonas de risco para desastres naturais. Neste caso, o caso de cheias, o caso de secas e ciclones. Então, o que este estudo mostra é que é preciso fazer intervenções que realmente olham para o grupo de maior risco. Neste caso, são as mulheres. Quanto às lições adquiridas através desses eventos climáticos, o diretor desta instituição em Moçambique, Jorge Martini, acrescenta. Eu penso que a primeira lição que fica é de que é preciso direcionar programas de mitigação que olham para o nível de risco e de vulnerabilidade que as populações têm. Neste estudo foi demonstrado que grande parte dos ensinos de assentimento ficam mais mulheres que homens. Primeiro porque os homens ficam muito pouco tempo nos centros, não aceitam a ideia de que podem ficar lá por muito tempo, então saem, procuram de emprego, outras zonas, as mulheres não ficam. Primeiro porque as mulheres ficam porque têm crianças e os centros como são aqueles que podem disponibilizar, por exemplo, a questão da educação. Durante o período que as crianças, então as mulheres ficam com as crianças. A outra questão também que ficou demonstrada é que grande parte dos centros não têm serviços de saúde direcionados para mulheres. Os serviços são direcionados para toda a população em geral. Por exemplo, tem muito mais questões ligadas ao tratamento da malária e da diarreia e muito menos sobre saúde de saúde produtiva. Por exemplo, as mulheres grávidas não têm um serviço lá disponível. As mulheres que precisam de medos de planejamento familiar não têm lá disponível. Então isto para as mulheres conta muito. E sobre o ponto de vista de estudo realizado? Sim, este estudo foi também feito em conjunto com organizações locais e também com instituições do governo que trabalham na área de assistência humanitária. Ficou claro que é preciso coordenar melhor, que é preciso fazer estudos mais aprofundados também, porque não é suficiente. Este estudo foi centrado muito em três distritos da Zambésia. Poderíamos fazer mais, mas não conseguimos. E fica claro que é preciso que dividimos esforços, porque também mostra estudo que há mulheres que hoje têm 40 anos e nos últimos 25 anos, cada ano, enfrentaram um evento climático bastante extremo. Ou calor, que não permitiu fazer uma produção agrícola melhor. Ou cheias. Ou, por exemplo, ciclones que destruíram a casa dela. Então, significa que em quase 20 anos de vida, ela cada ano teve que enfrentar isto. Isso significa que estes eventos, acima de tudo, aumentam as desigualdades sociais. Continuamos a trazer mais notícias nacionais. O Ministério do Gênero, Criança e Ação Social afirma que 1,8 milhão de crianças estão diretamente envolvidas com o trabalho infantil. O chefe do Departamento de Comunicação do Ministério falava durante uma entrevista nesta sexta-feira. Cortadas a vontade de sonhar, estudar e até os seus direitos. É nesse âmbito que o Ministério do Gênero, Criança e Ação Social vem como órgão do governo com ações estruturadas de forma a combater este mal que serve de terror aos petizes. O Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, é um órgão do governo. E as suas ações são ações estruturadas dentro de um instrumento que é orientador. Estamos a falar da Política Nacional da Ação Social, estamos a falar dos outros instrumentos como a Constituição da República. E falamos também do Plano Nacional da Ação da Criança, que este instrumento, de certa forma, é estruturado em quatro áreas principais. Tem a ver com desenvolvimento, proteção, tem a ver com a componente de saúde e nutrição. E tem a outra parte que tem a ver com a saúde da criança. As crianças podem ser encontradas em várias áreas de trabalho, diz o chefe do Departamento do Ministério, Vladimir Nomier. Tem um papel neste instrumento multissetorial. E podemos observar que a maior parte das crianças que frequentam na rua ou que praticam comércio informal são crianças que vêm das outras áreas, como áreas perurbanas, ou até áreas como outras províncias que acabam engrossando aquele movimento da cidade. É importante também trazer aqui que, ao nível nacional, existe um universo de cerca de 1 milhão e 800 crianças que estão envolvidas em trabalho infantil. Nomier fala igualmente do número de cerca de 1 milhão e 800 crianças que estão envolvidas no trabalho infantil. E vamos encontrar essas crianças tanto no comércio informal, no trabalho doméstico, vamos encontrar também na pesca, vamos encontrar essas crianças ao nível de extração de minérios e de pedras, na civicultura e entre outras áreas. Então, esta preocupação, nós como setor de gênero de criança social, faz com que, dentro das nossas estratégias de ação, olhemos para essas famílias que estão na situação de vulnerabilidade, que são as mais propensas em suas famílias, sobretudo seus filhos, serem aliciados a praticar o comércio informal. Moradores do bairro de Maguanine, na cidade de Maputo, clamam pela intervenção da Polícia da República de Moçambique face à onda dos roubos na calada da noite. Roubos e assaltos fazem o dia-a-dia dos moradores do bairro de Maguanine, na capital do país. Quase todos os moradores, os que passam pela Praça da Juventude, têm uma história para contar sobre a atuação dos chamados Amigos do Arreio. Roubos em residências e na via pública ocorrem de dia e de noite. São episódios de violência que marcam a vida para quem reside e procura pelo transporte naquele local. Segundo as fontes ouvidas pela FTV, os jovens deslocam-se de outros bairros para roubar no bairro de Maguanine. Mesmo eu estou a vender aqui no Maguanine, todos os dias aqui a choro. A pessoa, às vezes, quando quer subir a chapa aí, carteira, fica arrancada carteira, telefones, documentos. Às vezes nós aqui apanhamos documentos e carteira sem nada e bolsa, muitas coisas. Às vezes o chinelo mesmo, a pessoa tenta fugir por os roubadeiros, a pôr para o muro daqui, da traje. Isso acontece, isso já não é novidade aqui no Maguanine. Todos os dias roubam telefones, roubam carteiras, arrancam bolsas. As crianças, até aqui dentro desse muro aqui, quando mandaram uma criança para vir fazer rancho aqui no mercado, as crianças quando entram, ou pode ser jovens, ou pode ser senhoras, quando entram aqui dentro do muro, a irem para casa. Há ladrões que prosseguem aqui dentro, chegam ali talvez com uma faca ou com uma coisa qualquer, faz isso na criança, a criança tem que entregar tudo o que tiver. Os moradores daquele bairro suspeitam que a onda de roubos é estimulada pela área deserta deixada há muitos anos e pela recente vedação às chapas colocada pelo município da cidade de Maputo para a requalificação da Praça da Juventude. Mesmo aqui, que há essas chapas aqui, a situação está a piorar de ladrões. Porque aqui, às vezes, quando as pessoas vêm de lá, ladrões arrancam a carteira a saltar aqui, porque há um buraco aí que tiraram a chapa, fugir por aqui e por dentro com o telefone de pessoas. Exato. Mas antes, era mais ou menos, agora que tem esses problemas de chapa aqui, situação de roubo, está a piorar. Naquela hora das 17, nas parais, fica muito cheio por ladrões. E esses ladrões, não é daqui de Maguane, não é só. Às vezes, vem ladrões de Esquelene. Chegou às residências e ninguém escapa. Os assaltantes, segundo moradores, em plena luz do dia, roubam telemóveis, carteiras, perucas, entre outros artigos. É roubo de telefone, perucas, muitos assaltos. Quando roubam, entram aqui dentro, aqui. Exato. Sim. Mas isso acontece apenas de noite? À noite, de dia, mesma coisa. Mesmo agora, passou só o cheiro aqui. Pode aparecer ladrões roubarem de dia mesmo. Ok. No bairro, existe o posto policial, já há longos anos instalado e reequipado, entretanto, os moradores dizem que os agentes da polícia não os protegem. Nunca apanharam ninguém? Às vezes vem a polícia pegar, depois de dois, três dias, depois aparece amanhã de novo e roubar aqui. A polícia tem feito a fiscalização? Sim, 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 faz, mas é a mesma coisa. Se lhe pegam hoje, amanhã, onde vir roubar de novo. O Fórum da Sociedade Civil para Crianças exigiu esta sexta-feira a responsabilização dos inventuais culpados pelos eros detectados em manuais escolares no país. O governo deve usar o relatório produzido pela Comissão Independente da Auditoria para responsabilizar, coletiva individualmente, os que, direta ou indiretamente, não evitarem que os livros fossem editados com os eros identificados ao longo da cadeia de produção dos livros escolares. Refere um comunicado do ROSC enviado à Lusa. As autoridades devem ainda fazer um comunicado público para partilhar os resultados da auditoria sobre o livro escolar e as medidas tomadas no âmbito da responsabilização dos responsáveis por estas graves falhas com dimensão nacional e que prejudicaram várias gerações de alunos. As organizações da Sociedade Civil Moçambicanas consideram incompreensíveis os eros detectados, tendo em conta que o processo de produção do livro escolar em Moçambique envolve várias entidades entre organismos governamentais e independentes. A produção de livros passa por vários indivíduos e por várias instituições, designadamente autores, revisores e especialistas das áreas do saber, contratadas pela Comissão de Avaliação do Livro Escolar e, finalmente, pelo próprio MINED, que aprova os livros e os tem como sua propriedade. Como pode ser que sejam impressos com eros tão graves, exclama o R.O.S.C.? Há que referir que, nesta quinta-feira, a Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano de Moçambique disse que o livro de Ciências Sociais da Sexta Classe será retirado das escolas devido a eros inaceitáveis e inadmissíveis detectados nos manuais. Ainda na atualidade nacional, vamos à notícia que dá conta que o vereador de Planificação e Finanças destacou a aquisição de 10 viaturas para o Conselho Municipal e a recessão de 382 denúncias por poluição sonora, à margem do 2º Observatório Municipal. No âmbito do 2º Observatório Municipal, que decorreu esta sexta-feira, o vereador de Planificações e Finanças, Eduardo Josias Nguenha, apresentou as atividades realizadas pelo Conselho Municipal desde fevereiro de 2021 até o 1º semestre de 2022. Adquirimos 10 viaturas para a Polícia Municipal e foram recebidas 382 denúncias de poluição sonora, tendo sido esclarecidas na totalidade e também foi regulado o tránsito rodoviário nos 75 postos dos 6 distritos municipais para garantir o fluido do tránsito rodoviário, sendo sido atuados 9.274 condutores. No que diz respeito à descentralização e boa governação e combate à corrupção, Nguenha refere. Foram afeitos nos 7 distritos municipais 34 novos técnicos qualificados. Foi reforçada a segurança através da integração de 233 agentes da Polícia de Segurança Autárquica, dos quais 73 destacados a PRM, 160 ao 6º curso de agente da Polícia Municipal. Também foram realizados as flutuações públicas para a criação da postura de ciclomotores e veículos velocípedes e foram elaborados e apresentados os qualificadores de carreiras dos funcionários do Conselho Municipal. Em relação ao combate à corrupção, destacamos que realizamos 24 palestras de combate à corrupção e a promoção de valores e integridade ética profissional, abrangendo 638 participantes. Também divulgamos a nossa linha verde para o serviço do munícipe em diversas formas, como panfletos, plataformas sociais, inquéritos, palestras e as flutuações aos munícipes. Realizamos 28 sessões ordinárias e 122 extraordinárias dos conselhos consultivos distritais e dos bairros municipais. Também realizamos 452 visitas de trabalho de campo para averiguar as preocupações submetidas pelos munícipes ao gabinete de provedores do município. Destacou ainda no setor de desenvolvimento social e humano o seguinte. Na área da educação, distribuímos 445.390 livros escolares para o universo de 169.093 alunos e apetrechamos 7 bibliotecas escolares com 839 livros de ensino e aprendizagem. Foram também revitalizados nas escolas primárias 20 núcleos anti-droga, anti-tabaco e foram capacitados 20 professores para dinamizar os respectivos núcleos e também foi distribuído o material desportivo a 17 núcleos de escolas de ensino primário em todos os distritos municipais, num total de 449 itens. Na área de saúde, foram reabilitados 5 centros de saúde, nomeadamente centro de saúde de Romão, centro de saúde de Bagamoio, de Albazine, centro de saúde de Mucheca e também do bairro dos pescadores. E foram alocadas duas ambulâncias para as unidades sanitárias. Também foram testados neste período 49.940 pacientes, dos quais 5.188 foram positivos para a malária e 1.644 para a componente da tuberculose e também capturados 751 animais da via pública em todos os distritos municipais, o que corresponde a uma cobertura de 75% da meta estipulada. Angola vai ter eleições gerais no dia 24 de agosto. O presidente João Lourenço anunciou a data no Conselho da República, órgão consultivo que reuniu esta sexta-feira e aprovou a proposta do chefe de Estado. Esta é uma nota para conferir na segunda parte do Telenoticias. Mas para já vamos a uma curta pausa, mas antes, confira a previsão do Estado de Tempo para o dia de amanhã, 5 de junho de 2022. A zona sul do país, Maputo, vai restar uma máxima de 23 e uma mínima de 14, Chechei. Vai restar uma máxima de 24 e uma mínima de 16, Inhambani. Vai restar uma máxima de 25 e uma mínima de 20. Zona centro do país, Beira. Vai restar uma máxima de 23 e uma mínima de 18, Chimoio. Vai restar uma máxima de 21 e uma mínima de 13, Tete. Vai restar uma máxima de 28 e uma mínima de 16, Kilimani. Vai restar uma máxima de 25 e uma mínima de 17. Zona norte do país, Nampula. Vai restar uma máxima de 23 e uma mínima de 17, Pemba. Vai restar uma máxima de 26 e uma mínima de 22, Lixinga. Vai restar uma máxima de 20 e uma mínima de 10. Olá família, eu sou o Mano Sleiser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV It. Programa extra que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero a ti, mas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem. Não me faz bem. Ei menino, valorizo a tua melanina. Pois ele aqui te deixa mais ninho. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música. Atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais. Como é que? Nada, quer me der a conhecer alguém assim. Ei! Qual é o critério que o Lê usa para poder fazer a seleção das pessoas com o qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Mistura o som do DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV It na televisão FTV. Estamos de volta à segunda e última parte do Telenoticias. Para já vamos à atualidade internacional. Angola vai ter eleições gerais no dia 24 de agosto. O presidente João Lourenço anunciou a data no Conselho da República, órgão consultivo que reuniu esta sexta-feira e aprovou a proposta do chefe do Estado. Apesar da data do sufrágio só agora ser conhecida, a pré-campanha eleitoral há muito que está na rua. O líder da UNITA na oposição, Adalberto da Costa Júnior, afirma que o tratamento dado aos partidos é desigual. Os competidores de um desafio eleitoral não têm valências diferenciadas. A lei coloca hoje a todos nas mesmas circunstâncias, assim diz a nossa Constituição. Assim dizem as leis, mas como qualquer cidadão sério e honesto avalia. Nós estamos num processo de aproximação eleitoral absolutamente de violações às leis. Uma acusação que Rui Falcão Pinto de Andrade refuta. O membro do Breu, político do partido no poder, afirmou a Euronews que o MPLA tem mostrado capacidade de organização. Enquanto a oposição vê fenômenos que não existem, expressou o desejo que o sufragio decora com a maior normalidade possível. João Lourenço foi eleito a 23 de agosto de 2017 e é candidato a um segundo mandato. Será a quinta vez que os angolais vão a urnas desde 1992. Face aos receios de escassez de alimentos a nível mundial, Vladimir Putin veio garantir que Moscou vai bloquear a saída de cereais a partir dos portos no Mar Negro. Não há obstáculos às importações a partir dos portos sob controle ucraniano de Odessa ou outros na região, uma vez que explica, foram os ucranianos a minar essas águas. Putin garantiu, assim, na televisão estatal russa que, do seu lado, os transportes de cereais têm passagem segura, sem, no entanto, mencionar um compromisso formal nesse sentido. Recordes que Rússia e Ucrânia representam cerca de um terço do fornecimento mundial de trigo, por exemplo, e que mais de 40% desse cereal é importado pelo continente africano. O presidente senegalês e líder da União Africana, Maxal, encontrou-se com Putin em Sochi para transmitir, precisamente, as preocupações em torno do risco agravado de fome em vários países, onde os preços destes alimentos têm sofrido aumentos na ordem dos 45%. Segundo os representantes das Nações Unidas, há um acordo em vista que pode também envolver a Turquia. O portavoz, Stepan Dujarik, realçou que tem havido tomadas de posição prometedoras a surgir de várias capitais, mas ainda é cedo para falar em datas ou no calendário. Outro possível caminho passa pela Bielorússia. O presidente Alexander Lukashenko diz que pode autorizar a passagem de cereais ucranianos rumo ao Mar Báltico, caso os produtos belorussos também possam ser escoados. A notícia que acabamos de acompanhar dava conta que, face aos receios de escassez dos alimentos ao nível mundial, Vladimir Putin veio garantir que Moscou não vai bloquear a saída de cereais a partir dos portos do Mar Negro. E para já, vamos a nota que dá conta que cerca de um quinto do território ucraniano encontra sob domínio russo, como já reconheceu o presidente Vladimir Zelensky. A intensificação da ofensiva de Moscou na região do Donbass e com particular incidência na cidade de Severodonetsk destina-se a aumentar essa proporção, que se tornou bastante expressiva no corredor sul da Ucrânia, com os custos humanos a ascenderem a dezenas de milhares de mortos. O rublo foi introduzido como moeda oficial na zona de Kherson, onde são emitidos passaportes russos para os habitantes locais, o que sucede também em Zaporizhia. Vários responsáveis do Kremlin têm indicado a pretensão de tornar permanente a presença russa nestes territórios. O presidente da Ucrânia tem uma retorca bastante diferente. Valdemir Zelensky veio declarar que há 100 dias os ucranianos acordaram para uma realidade diferente. E quando isto acontece, não pela luz do sol, mas pelas explosões dos mísseis que atingem as suas casas, então temos ucranianos muito diferentes a despertar. Zelensky sublinhou também as três seguintes palavras. Paz, vitória, Ucrânia. Os Estados Unidos da América anunciam um período de três semanas para treinar as forças ucranianas a usar os novos sistemas de mísseis que chegaram ao país. O coordenador da ONU para a Ucrânia, Amir Awad, afirma que esta guerra não tem nem terá um vencedor. Com esta nota colocamos um ponto final, a presente edição do Telenoticias nesta hora, hoje, dia 4 de junho de 2022. Nós voltamos amanhã, quando forem 19h30, com as notícias nacionais, internacionais e também desportivas. Fique bem e cuide-se e até amanhã. Música